Eita, que teve gente assim, ó, que mandou foto pra gente pra dizer o que que tava fazendo no fim de semana do Carnaval. Cadê as fotos? Deixa eu dar uma olhada aí. Oxe, coisa fofa! De Arlequina, olha que encherida. Próxima foto. Isso, tá fantasiado dele mesmo, né? Ele tá fantasiado dele mesmo, tem pessoa segura. Essa aí tá curtindo a banda, a banda da Bica. A banda do quê, gente? Ah, essa aqui pra me oferecer o macarrão com salsicha. Tá ótimo, obrigada, hein? Que isso, gente? Mulher gato. Mãe e filha mulher gato, perigosa, viu isso aí? O perigo. Cadê? Outra ali, ó. Ali tem Batman, ali tem o quê que tá vindo ali? Fogo no... Vão tocar fogo no parque, eu ia acabar com o Carnaval, gente. Para com isso, não faz isso não, gente. Próxima foto. Olha, de florzinha, curtindo o Carnaval em casa. Esse pessoal tá descansando aqui, viu? A outra tá ali de soldado na terra. Soldado no quartel quer serviço, né? Essa é fantasia. Soldado no quartel quer serviço. E hoje eu quero dar parabéns especiais para o nosso querido Raini Braz. Fez aniversário no sábado. Feliz aniversário. A gente te ama. Nosso cabeleireiro, Raini Braz, que nos maquia e nos arruma aqui todos os dias. É o nosso personal stylist. Personal stylist. Gente, mano. Personal stylist. Arrumador profissional. Ele também senta a massa, faz o reboco, faz rejunte. Ele também é mestre de obras, né? Joga aqui a massa corrida na cara da pessoa quando precisa. Feliz aniversário, amorzinho. Muitas felicidades, muita alegria. Um grande beijo para você, que Deus me conceda muitas alegrias e muitos anos de vida nesse mundo. Vamos embora. Vamos embora. Amanhã tem mais programa da Comunidade. Um beijo para você. Fique agora com a Conceição Sampaio no Fala Amazonas. Tchau, pessoal. Aplausos